O que é o computador? Você é uma vaga bunda! Não tem senso ser vagabundo! Você é uma vadia! Vadia! Só vadia, só prostituiria, só cadeira! Uma cachorra ordinária! Isso aqui é uma vagabunda! Ordinária, assassina, uma cadeira! Você é uma vaga! A dela não pode ficar aqui! Você vai embora da minha casa, sua cachorra! Você é uma vagabunda! Para! Para! Não fala mais isso! Tô expulsando uma vagabunda de casa! Meu pai da sua família, seu povo! Foi tiro, porrada e bomba! A bicha tá na sarjeta!